Aqui está o vereador Guilherme Nunes. E aí pessoal? Quase que eu falei Thiago Nunes, você não fica bravo quando é confundido. Lógico que não, lógico que não. Fala o Rodrigo Nunes também. Rodrigo Nunes. Wagner Nunes. Wagner Nunes, meu pai. Viu, você tá aqui, mas você não tá com aquele perfil de Romero, hein? Eu não costumo e eu não tô... Eu também não, só venho ver aqui a saída. Mas eu amo, eu amo a tradição. Viu, a gente é igual jogador de futebol. A gente adora futebol, mas não sabe jogar. A gente gosta de Romaria, mas não sabe andar a cavalo. Eu tenho um laço muito forte, né? Com a tradição tropeira, com o pessoal de São João Novo, com os meus primos. Meu primo organizou muito tempo a Romaria de São João Novo, meu tio, Roberto. Eu sou advogado de rodeio de Coti, eu faço a documentação. Vargem Grande já fiz, aqui em São Roque já fiz. Então, assim, eu tenho muito contato com o pessoal do cavalo mesmo, que é da tradição. E faço muito, trabalho muito pra manter isso aqui, viu, Wagner? Porque isso aqui é maravilhoso. Olha aí, deu trabalho esse ano. É, ano passado deu alguns problemas, mas o problema é meia dúzia de gente que acaba afetando aí a Romaria, porque não vai pra orar, não vai pra... E outra coisa, fora do horário, né? Isso, exatamente. Passam os cavalos, passa toda a comitiva e o pessoal da bagunça às vezes exagera. Não que não é pra ir, né? Tem que curtir, sim, mas sempre com respeito, né? Com responsabilidade. E eu acho que tudo isso vem a somar aí. O pessoal acho que... Perdão, você participou das reuniões lá com o Araçariguão. Eu não consegui ir, eu acompanhei de longe, conversando com o Napoleão, com o Tuquinha, falando bastante com eles. E, assim, acredito que não foi ideal do que foi proposto. Tem que ser conversado no ano que vem, durante esse período, pra ver uma forma mais, vamos dizer assim, mais adequada pros cavalos, né? Pro pessoal que tá participando. Que não coloque em risco eles, né? Todo mundo que participa. E também, de certa forma, não atrapalha o pessoal lá de Araçalã, o pessoal de São Roque, o pessoal de todo o trajeto. Então, sempre o diálogo é a melhor solução, né, Vander? Legal. Boa com a Maria, vai até Pirapora. Eu vou até um trecho só, depois eu vou voltar, que tem uns compromissos aí hoje. Legal. Obrigado, um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado.